Na verdade, qual o motivo da sua vinda aqui, quais as boas notícias que o senhor traz nesse momento para a população de Pedreiras, Trisidela do Vale e também da nossa região. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, Coutinho, agradecer ao Chico, ao Fred, pela oportunidade aqui de conversar com a população de Pedreiras e Trisidela. Nós começamos, Coutinho, há cerca de 60 dias a desenvolver um trabalho que está agora se iniciando, a planejar um trabalho que está agora se iniciando. Além do mês de março, quando iniciou a pandemia, eu tive a preocupação imediata de olhar o nosso sistema de saúde aqui da região e perceber que o nosso sistema estava... O que foi? Deu um probleminha aí, é isso? Uma vez eu convidei, eu tive um entrevistado aqui, um convidado que veio para o programa, quando foi olhar o microfone estava sem pilha, né? Acontece de vez em quando essa situação. Agora está normal, né? Segundo o presidente do Sintos Morro, o setor do Maranhão, assim como em todo o Brasil, tem reagido bem, mesmo em meio ao momento de pandemia. O setor é o setor que vai trazer... É começar, é para valer mesmo essa conversa aqui com o secretário, que vai falar, inclusive, sobre a questão dos leitos de UTI, né? Vamos lá, secretário, parece que agora normalizou. Bom, então, começar aqui de novo, te agradecendo, agradecendo ao Fred, agradecendo ao Chico, agradecendo aqui ao pessoal da televisão, da TV Difusora aqui da cidade de Pedreiras, pela oportunidade que eu tenho de conversar com a sociedade nesse momento. Estava dizendo aqui, antes do microfone dar problema, que nós, desde que começou essa pandemia, eu digo nós, o governador Flávio Dino, o secretário Simplício, o secretário Lula e o secretário Cleiton Noleto, nós, o tempo todo, olhamos para Pedreiras e olhamos também para outras regiões. Aqui em Pedreiras, quando eu olhava para o sistema de saúde, Coutinho, eu via dessa dificuldade, que a gente estava conversando ainda há pouco aqui, de oferecer um atendimento para a nossa população e também para a população aqui da região que acaba vindo aqui para a cidade de Pedreiras e para a cidade de Trisidela. Então, ali no mês de março, nós começamos a conversar com o doutor Bruno e com o doutor Valber, porque quando nós olhamos para as estruturas, todo mundo acha que atender um paciente de Covid basta um respirador. não é apenas um respirador, nós temos que ter uma rede de gases, nós temos que ter a equipe médica, nós temos que ter a equipe de fisioterapeutas que vão usar o respirador, que vão tratar o paciente também com outras formas que não apenas o respirador. Então, montar um hospital não é simplesmente abrir um hospital e colocar os aparelhos lá. Para montar um hospital, que foi o que nós começamos a desenhar há 60 dias até aqui, nós precisamos de equipe médica, nós precisamos de suporte dessa unidade hospitalar dentro do sistema de saúde, nós precisamos de medicamentos, nós precisamos de fisioterapeuta, ou seja, nós precisamos de uma série de elementos. E ali no mês de março, Coutinho, nós chegamos a fechar praticamente uma locação do hospital do Dr. Valber, aqui na cidade de Pedreiras, porque, eu repito, tem ali um centro cirúrgico que rapidamente pode ser transformado numa UTI com a capacidade para 10 leitos. Em nenhum outro lugar eu tenho as condições encontradas ali no hospital do Dr. Valber. Então, no mês de março, quando nós estávamos conversando sobre isso, nós tivemos que lançar todos os esforços para a cidade de São Luís. E aí não são esforços apenas financeiros. O financeiro é o de menos dentro desse processo. São esforços das nossas equipes de saúde, dos nossos médicos, fisioterapeutas, enfim, de garantir a estruturação de uma unidade de saúde que não é apenas um prédio e o respirador. É uma série de outros elementos que estão envolvidos dentro desse processo. Então, todos esses esforços foram voltados para São Luís. Nós tivemos que atender essa curva violenta que aconteceu de contaminação na cidade de São Luís. E de lá para cá, a gente viu que isso cresceu muito no interior do Maranhão, porque houve um entendimento equivocado por parte do decreto que liberou para os prefeitos fazerem, tomarem suas decisões nos seus municípios. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, ele foi perfeito quando ele delegou ao prefeito a responsabilidade da sua área ali, da sua cidade. Mas isso não poderia ter sido feito em muitas cidades, como foi feito. Uma abertura total do comércio, de uma hora para a outra, quando a gente vinha com o comércio, segurando o comércio. Então, essa abertura, ela tinha que ser como a gente vai fazer agora, no governo do Estado, gradual e cautelosamente. Então, quando a gente viu explodir no interior, como a gente está vendo agora a contaminação avançando muito fortemente no interior, nós retomamos a conversa com o Bruno, com o doutor Valber no mês passado. E no início, Coutinho, a gente não tinha possibilidade de contar com o total, com o centro cirúrgico dentro da contratação. Mas quando veio um engenheiro aqui a Pedreiras e viu a unidade, percebeu que a utilização do centro cirúrgico do doutor Valber é imprescindível nesse momento. E o doutor Valber ofere boa parte das suas receitas oriundas daquele centro cirúrgico. Então, eu digo a vocês que eu agradeço muito a ele pela confiança que ele está... Primeiro, pelo gesto muito solidário que ele está fazendo com a população de Pedreiras e de Trisdela em conceder o prédio por um preço que realmente não vai compensar do ponto de vista financeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, será de extrema importância para a cidade e vai compensar muito do ponto de vista humanístico e solidário ao doutor Valber e a toda a sua família. Então, por se tratar de uma situação emergencial e dentro daquilo que nós temos aqui, se chegou a essa conclusão, no caso, que o hospital do doutor Valber é o que oferece mais condições para que esses atendimentos sejam realizados. É isso. Coutinho, quando a gente vai tomar uma decisão como essa, quem que a gente ouve? A gente ouve quem está lá no grupo de WhatsApp falando que não tinha que ser lá, tinha que ser acolá e tal, essa coisa toda? Claro que não. Quando eu demorei 60 dias, eu estou te respondendo assim como indireta para essas pessoas que ficam no grupo de WhatsApp. Então, quando a gente foi fazer esse trabalho, nós envolvemos médicos, engenheiros, técnicos da área de saúde, o próprio secretário de saúde que está acompanhando também. Tivemos aqui, Coutinho, só semana passada, a vinda por três vezes de técnicos aqui, eu mandei os técnicos, o governador mandou os técnicos aqui duas vezes no helicóptero, durante a semana e no sábado, para formatar toda a situação, eu vim para uma reunião no helicóptero para conversar com o Bruno e com o Valber, para a gente fechar essa definição. Eu acredito, Coutinho, que essa unidade, ela é de extrema importância para a nossa cidade, para a nossa região. Nós estamos recebendo um apoio assim preponderante nesse combate ao coronavírus. O prefeito Antônio França está fazendo a parte dele, eu soube que comprou três respiradores, então eu acho que nós vamos ter três leitos de UTIs aqui na cidade de Pedreiras. O prefeito Fred Maia também adquiriu respiradores, eu vou tentar ajudá-lo do jeito, da forma que eu puder para tentar implementar, também vou ajudar o Antônio França, ajudar quem me procurar ou quem não me procurar, que eu puder de alguma forma ajudar, eu estou à disposição para ajudar. Então, nós temos em torno de 16 leitos, assim, que vão estar prontos em poucos dias aqui na nossa região. Tem uma previsão? Então, a previsão do hospital do estado é que em 15 dias, no máximo em 15 dias, ali no mais tardar em 20 dias, a gente esteja com esse hospital funcionando. Amanhã a gente já começa aí, se Deus quiser, já tem técnicos aqui, eu estive lá com o engenheiro hoje, com o doutor Bruno, com o doutor Valber, fui também no nosso hospital regional, que é outro assunto que eu quero colocar aqui, Coutinho, muita gente cobrando sobre esse hospital. E desde que nós assumimos o governo, sempre que eu usei a TV e a rádio aqui em Pedreiras, eu coloquei das dificuldades que nós encontramos, oriundos, oriunda da licitação que foi feita ainda no governo passado. Uma empresa que não tinha condição efetivamente de construir, porque, como é que a empresa tem que fazer? A empresa, para todo o governo, o governo não pode antecipar dinheiro para ninguém construir. A empresa constrói, a gente mede e paga o que foi medido. E a empresa tem pouca condição e não tem nada de ilegal no contrato. Mesmo ela tendo pouca condição, eu não posso chegar e dizer, olha, sai porque você não tem muito recurso, eu vou buscar alguém que tenha recurso, porque isso não está prescrito, isso não está colocado na lei. Então nós tivemos muita dificuldade. Hoje eu estive lá no hospital, fiz ainda há pouco, agora pela manhã, uma conferência com o secretário Lula, com o secretário Cleiton Noleto e o governador, falando, dando a minha opinião. E eu espero que a gente consiga novidades aí que possam acelerar o estabelecimento desse hospital. Porque o planejamento que eu tenho, Coutinho, é que vamos usar o hospital do Dr. Valber por seis meses, é o tempo do contrato. E quando a gente sair do hospital do Dr. Valber, a gente não vai ficar mais aqui sem o hospital estadual, porque o hospital estadual deverá estar pronto para estar atendendo, com fé em Deus, sem coronavírus daqui a seis meses, ou pelo menos com o coronavírus controlado, que essa coisa vai demorar um pouco. Mas a gente buscando aí a retomada das nossas vidas a partir daqui a seis meses, um ano, com esse hospital aqui dentro da cidade de Pedreira. Secretário, uma logística já foi preparada, montada em relação à questão desse hospital por esses seis meses, como o senhor falou, em relação a médicos, técnicos, auxiliares de enfermagem. Como é que vai funcionar isso aí? Tudo isso, Coutinho, foi definido, todos os quantitativos foram definidos durante esses dois meses que nós trabalhamos. Porque quando você dimensiona, uma hora a gente ia fazer 30 leitos, outra hora dava para fazer 35. O Dr. Valber, repito, nos permitiu levar até 40 leitos com a sessão do centro cirúrgico. Praticamente ele está cedendo a área de centro cirúrgico, porque quando eu comecei a negociar com ele em março, a gente não tinha necessidade do centro cirúrgico. E o centro cirúrgico, eu repito, é de onde ele oferece os lucros dele, os recursos dele lá no hospital. Então, ele, com a sessão do centro cirúrgico, a gente aumentou a capacidade de leitos ali na unidade. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, Coutinho, é sobre a questão de trize dela. Hoje eu tive uma satisfação muito grande de acompanhar o prefeito Fred Maia na inauguração da unidade. Eu mandei, falei para ele que eu estava aqui, eu trouxe alguns protetores faciais para os profissionais de trize dela do Vale e algumas máscaras, mais algumas máscaras. Semana passada eu tinha trazido, tinha mandado máscaras através de um carro dele que estava em São Luís. E, ao saber que estava aqui, ele me convidou para ir lá. E, realmente, ele já tinha me mandado as fotos lá do hospital. Eu lamento muito que a gente não tenha um hospital daquele também aqui, municipal, aqui na cidade de Pedreiras. Porque, não estou botando a culpa no atual prefeito, porque eu sei que tem muita história aí para a gente puxar e que vai justificar o que está acontecendo hoje aqui também na cidade de Pedreiras. Mas, a qualidade do hospital que o Fred entregou hoje para a população é realmente aplausível. Nós temos lá todos os leitos novos, o sistema de ar-condicionado funcionando em todo o prédio, sistema de monitoramento de pacientes por videocâmaras nas áreas comuns, um sistema de nutrição funcionando, de lavanderia, de forma que vai ser um importante apoio nesse momento em que a cidade de Trisdela precisa e que a cidade de Pedreiras também, que às vezes é atendida lá, precisa de um suporte como esse. Então, meus parabéns aí a toda a equipe do prefeito Fred Maia, notadamente o secretário Bob, que foi o responsável pela obra, e a secretária de Saúde, que também deu uma enorme contribuição para que aquela obra ficasse pronta justamente no momento em que a gente mais precisa. Eu ouvi também algo relacionado à ambulância, que Pedreiras também vai receber uma ambulância nova aí, secretário? Pois é, Coutinho, essa é mais uma notícia que a gente já tinha dado antes do lockdown em São Luís. Essa ambulância já era para estar aqui, inclusive. Nós temos lá no pátio oito ambulâncias da empresa VLI, ambulâncias que eu consegui em contrapartida social, através do meu trabalho lá na Secretaria de Indústria e Comércio, do governo Flávio Dino, e que o governador me permitiu apontar para quais municípios a gente deveria indicar 42 ambulâncias que eu consegui desde o início da minha gestão. Essas oito ambulâncias que estão lá, elas não foram entregues ainda porque o Detran, em decorrência do lockdown, estava paralisado, estava com dificuldade no atendimento, uma vez que a Justiça decretou o lockdown lá na cidade de São Luís. Mas o David, David Chimenez, que é a pessoa, a segunda pessoa hoje dentro do Detran, faz um grande trabalho lá, ele já conseguiu resolver para a gente a questão do emplacamento. E a gente acha que no início da semana nós já teremos aqui também essa ambulância. E vamos estar trabalhando em mais uma ambulância que, com toda certeza, já foi até anunciada aqui por um deputado, que é oriundo também desse esforço do governo Flávio Dino. O governador Coutinho Littar aparelhou São Luís, elevou em todo o estado de 200 para 1.000 leitos. Com esse hospital aqui de Pedreira, de Viana, de Itapecuru, nós vamos chegar a mais de 1.200 leitos, só para atender o coronavírus. Nós estamos aí, semana passada, ambulâncias da Vale foram entregues, ambulâncias UTI, foram entregues para 10 municípios aqui do Maranhão. Nós estamos ajudando como a gente pode. Agora o estado realmente não pode fazer tudo, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, a gente vai continuar contribuindo para que a gente tenha sucesso nesse combate a esse inimigo invisível que é muito preocupante atualmente aqui no Brasil e no mundo. O senhor acredita que os resultados desse lockdown na capital devem começar a aparecer a partir de quando, secretário? Olha, veja bem, os resultados em se tratando do coronavírus, a gente já sabe que eles não aparecem no dia seguinte. Aqui, no interior, por exemplo, você veja que do dia em que se decretou a abertura do comércio, até quando começou a agudizar, ou seja, a aumentar o número de casos, é mais ou menos 15 a 20 dias, após a reação ou a ação que você tem. Então, na grande ilha de São Luís, a gente acha que a gente só vai conseguir medir o que será o reflexo do lockdown a partir do dia 5 de junho, quando a gente espera que caia a taxa de utilização de UTI em São Luís, que a gente diminua o número de contaminados, que a gente possa ter a possibilidade de verificar, medir se o lockdown realmente alcançou o seu sucesso. O isolamento, Cortinho, ele já é uma realidade. O isolamento tem conseguido grandes resultados no mundo todo. Porque quando a gente faz aqui o isolamento, quando os governadores tomaram a medida de fazer o isolamento, os governadores fizeram o que vocês fazem aqui na TV. Aqui na TV, se você vê que lançou uma Câmara melhor, você faz um esforço para conseguir uma Câmara melhor. Se você tem uma mesa de som melhor, você vai atrás de conseguir a mesa de som melhor. Se o programa agora muda de dinâmica, tu como apresentador, tu procura te adaptar àquela nova dinâmica que está acontecendo também nas outras televisões. Então, os governos do Estado, vendo o que estava dando certo no mundo, replicaram aqui no Brasil o isolamento. Porque o isolamento deu certo no mundo todo. Lamentavelmente, nós não temos no Brasil o outro braço que está dando certo no mundo, que é o braço de socorro à economia. Nos países da Europa, nos Estados Unidos e outros países pelo mundo, a presidência da República avançou com duas frentes de combate. Uma frente para combater, para ajudar a saúde, para combater o coronavírus. E a outra frente para socorrer as pessoas e as empresas. Aqui no Brasil, nós tivemos o socorro para as pessoas. Está saindo aí 600 reais. Nos Estados Unidos, Coutinho, se paga 500 dólares. 2.500 reais por cada criança que você tem em casa, para a criança ficar em casa com os pais. Então, não vou aqui comparar os valores dos Estados Unidos com o Brasil, mas também nos Estados Unidos existem linhas de crédito à disposição das empresas para pagamento de folha de pagamento, para a formação de capital de giro, como tem aqui no Brasil. O grande problema é o acesso. Hoje, nós temos muito mais empresas procurando os bancos do que a gente tinha em novembro e dezembro aqui no Maranhão e no Brasil. Em novembro e dezembro, nós tínhamos ali cerca de 30, 40% das empresas que buscavam financiamento, buscavam de alguma forma um benefício oriundo de um empréstimo dos bancos. Hoje, praticamente todas as empresas estão buscando esse tipo de serviço. E aí você vê o que aconteceu nas lotéricas. Se colocou toda a população do Brasil nas filas das lotéricas sem ter a preocupação de aumentar o número de pessoas que atendiam a quem ia buscar o auxílio emergencial. A mesma quantidade de pessoas que atendia a população, atendia ali cerca de 100, 200 pessoas por dia, passou a atender 2 mil pessoas por dia. E aí a gente viu, ainda vê, acabei de passar aqui na lotérica perto da TV, que a fila ainda está muito grande, mas lá dentro, o herói que ninguém vê, que é o funcionário da lotérica, que é o funcionário da Caixa Econômica, que ajudou a botar um dinheirinho para circular na praça aqui no Brasil, esse está lá sendo contaminado e está lá às vezes até ouvindo palavrão, ouvindo o que não deve, quando deveria, era receber lá um cumprimento, receber lá um apoio por estar desenvolvendo praticamente o mesmo trabalho que uma pessoa desenvolve com mais importância, lógico, na área da saúde. Porque esse trabalhador do banco, que está, enquanto o trabalhador da saúde está salvando vidas, ele está ali ajudando a salvar um pouco do que nos resta da nossa economia. Então, no Brasil, Coutinho, nós tínhamos que ter tido esse socorro. As empresas tinham que ter recebido, como estão recebendo nos outros países, um socorro por parte da população, porque não se trata de fechar. Você, agora há pouco, falava aqui comigo da possibilidade de abrir, ah, porque tem que abrir. Não adianta, Coutinho, abrir. A movimentação financeira que nós tínhamos ali no mês de janeiro, dezembro e novembro, quando a gente ainda reclamava que o negócio estava ruim, ela não vai voltar. Ela não vai voltar porque o país está sob recessão, o mundo está sob recessão. E isso não é culpa do governador, não é culpa do presidente, não é culpa de uma outra pessoa, de um outro fator que não seja o vírus. Nós estamos diante de uma coisa que, se a gente brincar, eu ou você, qualquer um de nós pode ser uma vítima até fatal dessa contaminação. Então, para que nós pudéssemos impedir que o sistema de saúde recebesse uma gama muito grande de pessoas de uma hora para outra, e essa é a justificativa para o isolamento no mundo, não é só aqui no Maranhão. Tem gente aí fazendo necropolítica, ou seja, fazendo política usando a morte. Gente que quer atribuir ao governador a quebradeira e também as mortes. Vem cá, o governador Flávio Dino também é culpado da quebradeira lá em São Paulo, lá no Rio. O governador também é culpado das mortes que estão acontecendo em outros estados. Nós estamos tentando e conseguimos evitar muito mais mortes do que já aconteceram até agora. Nós não gostaríamos de ter perdido nenhuma pessoa, que é o que nós estamos trabalhando praticamente 18 a 20 horas por dia. Coutinho, ontem até duas horas da manhã eu falava com o governador ao telefone. E hoje às seis e meia eu já falava de novo, porque hoje, de hoje para amanhã, lá nós vamos construir um decreto, que é o decreto que vai regulamentar o que vai acontecer com o comércio daqui para os próximos dias. Então, nós estamos trabalhando muito, nos esforçando muito, e todo o esforço num momento como esse, ele é pouco. Todo o esforço contra uma coisa que você não conhece, é como se você pegasse, você está numa estrada, indo para um lugar que você não sabe onde fica, e você nem sabe o que tem pelo caminho. Nós matamos os leões do dia, ou seja, o do hoje. O amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se de repente vai haver um agravamento desse vírus, um problema maior por conta desse vírus. E o vírus é real. O vírus não é resolvido com medicamento apenas. Tem muita gente, graças a Deus, que com medicamento sai. E tem gente, a maior parte das pessoas, sai, é sem o medicamento, Coutinho. Sabe por quê? Porque não encontra, você não encontra esse medicamento para comprar, que eles estão aí cantando, que salva as pessoas. Então, os indicadores internacionais, eles mostram o seguinte, estão usando medicamento para fazer política. Por quê? Porque se grande parte da população vai se salvar com ou sem medicamento, nós temos ali a taxa de letalidade, que lamentavelmente aconteceu lá fora e vai acontecer aqui. E é o que a gente quer evitar que aconteça, que estrangule, que venha de uma hora para outra, ou que essas pessoas venham até mesmo a falecer. Então, se nós não tivermos a devida cautela, nós não poderemos contribuir para que a gente freie, a gente dê uma parada nessa situação que é muito preocupante. Está ok, Coutinho? Então, te agradecer aqui, e dizer que... Só uma última pergunta. A gente observa que grande parte da população hoje, com toda essa situação, está vivendo no pânico. Muita gente aí, no pânico realmente, pessoas que estão acabadas psicologicamente com tudo isso. O senhor, como representante do governo do Estado aqui, nesse momento, o que dizer para essas pessoas? Qual o recado do governo? O que o governo pode dizer agora para, pelo menos, tranquilizar essas pessoas? Coutinho, primeiro, o medo não é ruim. O medo, ele, durante toda a história da humanidade, ele ajudou a humanidade a se proteger. Eu tenho mais medo daqueles que não têm medo, porque esses que não têm medo, é que estão aí no meio da rua, disseminando a contaminação. Eu queria te dizer que eu tenho muito mais preocupação com aqueles que se utilizam desse momento para tentar aparecer, para tentar atingir, de alguma forma, quem está ajudando esse momento. Essas pessoas, além de não fazerem absolutamente nada para ajudar, porque, assim, não precisa ser prefeito, não precisa ser secretário, governador, para você fazer alguma coisa. Qualquer pessoa pode ajudar um ancião na rua a conscientizá-lo que ele não pode ir lá no mercado fazer as compras, que se oferecer para ir fazer as compras para o ancião, para que ele não se exponha, porque ele é um grau de risco, ele é uma pessoa que tem maior possibilidade de ser contaminada. Qualquer pessoa, Coutinho, pode ajudar, orientando, por exemplo, as pessoas mais carentes, como é que elas devem se higienizar, como é que elas devem ter segurança sanitária daqui para frente. Porque uma coisa é correta. Esse vírus, ele não some semana que vem. Ele não some no mês de junho. Esse vírus vai ficar aí por um bom tempo. E a gente? A gente não podia, Coutinho, nem pensar em abrir comércio no mês de março, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, como é que eu vou dizer, não, vamos continuar a vida normal, se nós tínhamos aí a possibilidade de um impacto muito forte da contaminação. Hoje, eu já tenho uma possibilidade de me conduzir, de buscar um horizonte dentro desse processo. No entanto, a gente vê esse tipo de pessoa que eu estou te colocando, não contribuir. E elas ajudam a causar o pânico de forma desnecessária. Vou te colocar algumas coisas aqui, que, assim, a gente passa das 20 horas que a gente tem trabalhado por dia, e digo de novo, às vezes, até 22, a gente passa 30% desse tempo se defendendo, defendendo as nossas vidas, defendendo as nossas imagens, e principalmente defendendo o governo. Tem uma turma aí que fala de desvio de recursos. Gente, a hora agora é de aplicar o recurso. Cobre a aplicação do recurso. Sabe por quê? Porque qualquer ente público só vai prestar conta do recurso no final do ano, no início do ano que vem. É lá que você vai poder detectar ou não se houve desvio de recurso, a não ser que você consiga um flagrante muito forte para efetivamente dizer que está havendo desvio de recurso. Quando você prega que está havendo desvio de recurso, você causa na população aquele sentimento de que tem gente usando isso apenas para desviar dinheiro, para encher os bolsos. E aí você está prestando um desserviço, irmão, a quem efetivamente está ajudando. Aponte, assim, com certeza, onde é que está o problema, onde é que está o desvio. Aí sim é um serviço. Mas você ficar criando notícia, dizendo que estão querendo fazer isso, que estão querendo fazer aquilo, me desculpe, mas você só está atrapalhando. Você é uma pessoa que não deveria nem estar sendo considerada pela sociedade num momento como esse de pandemia. Nós, nesse momento, Coutinho, nós temos muita cautela com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente já causou sérios problemas em diversos segmentos desse combate ao coronavírus. Às vezes, a pessoa começa a empolhar uma determinada sinalização e, sem perceber, ela leva outras pessoas a pensar ou a considerar o que ela está falando de forma errada. Então, nesse momento, a informação, a boa informação, é a melhor coisa que as pessoas podem fazer. E, mais do que nunca, é hora de se distanciar desses tudologistas aí de rede social. Enquanto a gente passa... Eu ouvi, Coutinho, durante 60 dias, o anseio das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, de Pedreza e de Trisidela, pelo que o Estado ia fazer. Como se ajudar vidas fosse um estalar de dedos. Como se montar um hospital fosse uma coisa tão simples quanto fazer um bolo que fica pronto em poucas horas. Então, como eu já expliquei aqui, nós demoramos 60 dias a chegar até esse ponto. Porque você demora. E, durante todo esse tempo, eu pude ouvir e pude ver, pude ler, tanta coisa deprimente que está sendo colocada nesses grupos de rede social, nessas páginas de rede social. Quando, meus amigos, nesse momento, eu acho que o que eu estou fazendo bem aqui nessa TV, o que eu fiz hoje ali com o Fred, é um exemplo. Eu tinha diferenças políticas com o prefeito Fred Maia. Eu estou buscando eliminar toda e qualquer diferença que eu tenha com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque, quanto mais gente ajudando, melhor, nesse momento. Porque a gente não consegue resolver tudo só. Então, eu estou tentando ajudá-lo, ele também tenta nos ajudar de alguma forma. e é isso que nós devemos fazer. Quem não gosta do presidente tem o direito de falar que não gosta. Porque ele está lá. Agora, eu não posso inventar mentiras contra o presidente. Eu não posso inventar fakes contra o presidente. Quem não gosta do governador tem o seu direito também. Agora, não dá para aceitar mentiras. Não dá para aceitar fakes, principalmente no momento como esse de pandemia. Quem não gosta de mim, quem não gosta do Coutinho, quem não gosta de alguém, tem o seu direito. Mas, para tudo, tem a sua hora. A eleição municipal, minha gente, eu sou a favor que nem tenha esse ano. Que a gente termine os mandatos e que essa eleição seja feita lá para o mês de abril, quando a gente já vai ter mais segurança nos processos. Lá para o mês de abril, a gente vai poder visualizar melhor o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode fazer nas eleições municipais. A eleição de governador e a eleição presidencial é em 22, minha gente. Vamos combater a pandemia, vamos manter as pessoas vivas, vamos ajudar a melhorar a sociedade. É o mais importante no momento, né? É o mais importante. Coutinho, Deus tem o poder. Só quem pode parar essa pandemia é Deus. Mas eu acho que Deus quer que a gente melhore um pouco a humanidade com uma ação como essa ainda que esteja e seja muito ruim para muita gente. Então nós não podemos sair dessa pandemia piores do que a gente estava o ano passado. Nós temos que melhorar como pessoa e a gente melhora como pessoa é falando a verdade, tentando ter sensatez, tentando tranquilizar, ajudar de alguma forma, porque é um exemplo que eu sempre coloco, Coutinho. Eu tenho enaltecido o Fred porque todo mundo pode reclamar muita coisa do Fred. Mas o papel que ele está fazendo durante essa pandemia é de bater palma, gente. O cara chegou aqui nessa televisão, acho que foi bem aqui onde eu estou sentado, e falou a verdade. A essência do que ele falou estava completamente correta. E rodou o Brasil todo, né? Rodou o Brasil todo e quem não ouviu está colhendo. Lamentavelmente está colhendo o que ele avisou que ia acontecer aqui na cidade de Pedreiros e na cidade de Trisdela. Então, o que é que eu tenho dito sempre? Essa pandemia ela vai ser muito boa para depurar lideranças. Tem gente, Coutinho, que tem mandato e que você nem sabe onde é que a pessoa está. Está sumida desde o mês de março. Não tem contribuído nem com a discussão, nem com o esclarecimento da verdade. Às vezes ficou olhando o governador ser objeto de mentira ou o próprio presidente ser objeto de mentira e não dá uma opinião. Que liderança é essa? Para que a gente precisa desse tipo de líder? E não é só líder político, irmão. É o líder lá da rua que eu repito está andando lá sem máscara está vendo lá os idosos e não está ajudando os idosos. É o líder lá do bairro que ainda está querendo fazer campeonato quando devia estar preocupado com outro tipo de ação de segurança sanitária nesse momento. É o líder da igreja porque tem muito líder religioso que está conduzindo o seu rebanho de forma errada e que precisa conduzir pela ótica da segurança levando com tranquilidade o seu rebanho principalmente num momento desse que nós estamos atravessando que é um verdadeiro vale de sombras. Nós temos lideranças de todos os tipos que se diziam lideranças e que sumiram desapareceram e que ao contrário do Fred sobe numa lancha bate no peito grita com os outros líderes quando precisa gritar grita com a população com assertividade sobe ali atrás de medicamento desce a colar atrás de aparelho e resolve. Então quem não gosta a gente tem que esperar o momento mas a gente tem que bater palma quando tem que bater palma e eu me rendo aqui a toda essa liderança que ele teve que ele está tendo dentro da cidade de Trisidela que está faltando na cidade de Pedreiras e que está faltando em tantas outras cidades pelo Maranhão. Nesse momento nós precisamos estar louvando a Deus agradecendo por essas pessoas pedindo a Deus que proteja essas pessoas pedindo que Deus possa dar sensatez a quem está traguejando nos grupos de internet que Deus possa colocar a mão na consciência dessas pessoas e fazer com que essas pessoas ajudem de alguma forma. só coisa Coutinho de Deus que tem acontecido e que são sinais e que a gente precisa também observar a gente não pode olhar só como você disse aqui para o que está de ruim acontecendo. Olha só o Fred entrega hoje um hospital justamente num dos momentos mais importantes para a saúde atriz dela o doutor que botou a vida dele toda naquele hospital ali e que agora tem aí a possibilidade de ajudar através dessa construção que ele fez a vida toda então tenha mão de Deus também no processo eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé sem a fé eu não teria ido a lugar nenhum eu tenho muita fé que nós vamos atravessar esse vale de sombras que nós estamos vivendo e que nós haveremos de sair melhores lá do outro lado ou se não saímos melhores nós haveremos de conhecer a verdadeira face das pessoas as pessoas que estão aí só querendo aparecer ou só querendo fazer uso político ou de promoção pessoal desse momento nós precisamos de ações e ações não são grandes ações não são pequenos gestos porque pequenos gestos somados a gente resolve qualquer problema que porventura possa aparecer secretário Simplice Ferraújo muito obrigado pela sua participação aqui dentro do nosso programa fique à vontade se tiver mais alguma coisa que deseja esclarecer nós ainda temos um tempinho aqui vamos lá só te agradecer Coutinho agradecer aqui ao Chico agradecer ao Fred agradecer a equipe da TV Difusora e colocar muito claramente porque é uma frase fácil e que realmente eu falo com muita verdade que nesse momento assim eu queria poder fazer tudo e eu não posso fazer tudo o governador não pode fazer tudo o prefeito Fred não pode o Antônio França não pode mas a gente pode fazer alguma coisa então em não podendo fazer tudo eu estou buscando fazer alguma coisa e eu gostaria muito que todo mundo fizesse porque esse problema ele não é um problema do prefeito do governador ou do presidente ele é um problema mundial ele é um problema de responsabilidade da sociedade não adianta a gente baixar um decreto não adianta a gente tentar resolver aqui 40 leitos porque se a sociedade não ajudar nós vamos prestar de 300 leitos ao invés de 40 leitos então meu irmão minha irmã faça a sua parte ajude como você puder porque acredite esse momento é um momento que eu jamais pensei em viver na minha vida como eu sei que muitos de vocês também não pensavam que isso porventura podia um dia acontecer em nossas vidas eu espero que ele nos traga grandes lições mas que ele nos melhore também como pessoas e como lideranças fiquem com Deus um grande abraço a todos vocês e contem com o pouco que eu posso fazer porque eu não posso fazer muito mas o pouquinho que eu puder eu vou continuar aqui lutando para fazer a minha parte esse é o secretário Simplício Araújo secretário de indústria e comércio do estado do Maranhão participando aqui do nosso programa para ter só uma ideia o Simplício ele é o secretário de indústria e comércio do estado é quem representa a indústria e o comércio no estado do Maranhão e mesmo sendo um representante do comércio e da indústria tem o seu pensamento em relação a essa questão do isolamento né secretário que é importante realmente como o senhor falou aí só para finalizar Coutinho o meu irmão comerciante empresário eu tenho muita admiração pelo empresário aqui Coutinho tem gente que era funcionário do Paraíba e virou gerente e virou dono de 40 lojas a gente tem pessoas que eram funcionários de uma indústria construiu a sua própria indústria gente que era vendedor construiu a sua distribuidora então o ser humano o brasileiro o maranhense ele é muito forte porque ele acha que ele consegue resolver todos os problemas e agora ele quer resolver abrindo o comércio e eu volto a repetir o problema não é a abertura do comércio apenas o problema é que nós não temos atividade econômica nós temos que recuperar o país e nós temos que ir devagar se nós não formos devagar nós vamos ter mais problemas porque pior do que estar fechado é a gente fechar é a gente abrir e ter que fechar novamente então o que que eu tenho que o que que eu quero dizer e o que tenho colocado para todo mundo vamos ter cautela vamos abrir de forma gradual vamos abrir com responsabilidade com esse novo momento Coutinho olha me diz uma coisa tu ainda tem coragem de ir num restaurante self-service onde passam cem pessoas respirando em cima da comida então esse é um ponto que deve ser observado de mudança nós vamos ter esses restaurantes extintos assim como outras atividades haverão de ter uma mudança muito drástica o Paraíba não vai poder mais ficar lotado lá dentro a ideal não vai poder ficar lotada a gente não vai poder permitir que o supermercado Mateus fique lá lotado também as pessoas tem que entender que a gente vai ter que viver esse momento rever as nossas possibilidades higiênicas ajudar as pessoas Coutinho porque na minha casa com a pessoa que me serve lá que me ajuda que é uma pessoa que eu considero da família mas ela mora na casa dela e vem todo dia para minha casa todo dia eu pergunto para ela como é que você está você sentiu garganta você sentiu febre você sentiu alguma alteração no paladar e na tua casa tem alguém com essa história coisa que a gente ignorava não é só eu todos nós a gente não dava valor à família das pessoas que estavam convivendo com a gente que a gente vai ter que mudar como a gente vai ter que mudar também a nossa segurança sanitária todos nós vamos ter que ter muito zelo com o nosso funcionário porque para a gente montar um corpo de funcionários de confiança gente que nos defende que defende os nossos negócios demora tempo e nós temos que ter zelo com a vida dessas pessoas como também nós vamos ter que zelar pela carteira de clientes que vai no nosso estabelecimento comprar Coutinho eu estou doido para voltar a frequentar restaurantes nos finais de semana como eu frequentava mas eu só vou frequentar se eu tiver lá uma segurança de que eu não vou me contaminar naquele local se eu tiver lá uma indicação de que ele está tratando bem o banheiro que ele está tratando bem os funcionários que ele está tendo zelo com a equipe dele porque se ele tiver zelo com a equipe dele ele vai ter zelo comigo que vou estar lá consumindo alguma coisa e dessa forma é o pensamento que eu tenho com todas as lojas aí que devem se preocupar com isso nós não estamos vivendo um estado de excepcionalidade nós estamos vivendo um novo normal essa situação vai perdurar até que nós desembolquemos lá na frente nesse mundo novo porque nós tivemos ali com H1N1 uma mudança de comportamento eu fui à China oito vezes e quando eu passava em países asiáticos muita gente usava máscara e a gente no início confundia com poluição mas é o temor que ficou na vida das pessoas por conta da H1N1 então aqui no Brasil você haverá de ver muita gente que jamais vai tirar do bolso um álcool para estar se higienizando suas mãos para estar gente que vai usar durante muito tempo uma máscara então é um novo momento em que nós precisamos entender que quem quer vender que vai voltar para o mês de janeiro dezembro ou novembro só vai perder tempo e vai sofrer mais vai avançar melhor vai vencer melhor essa guerra quem se adapta melhor aceitar melhor o que está acontecendo e seguir em frente porque é isso que nós temos que fazer como seres humanos porque a gente não se rende a gente não se dobra e isso não haverá de nos abalar muito obrigado secretário Simplício Araújo as portas sempre abertas sempre que necessário quando for para a gente tratar esses assuntos importantes em relação a Covid-19 vamos obrigado Coutinho obrigado um grande abraço a todos vocês vamos me dar já já tem um ronda já já tem um ronda com o Luiz me dá um intervalo comercial já já eu volto aqui para o Luiz chegou bonito aqui o Luiz é o apresentador mais elegante da TV local já já eu volto para encerrar o programa vamos lá